Brincadeiras, atividades de lazer, prestação de serviços, o aterro do Lagapó foi o palco na última edição do ano do projeto Tarobá no seu bairro, que aconteceu no último sábado. Mas no ano que vem tem mais. Agora eu quero mostrar pra vocês, aqui comigo, como foi essa festa maravilhosa e agradecer já de antemão a participação de todos em todas as edições. Nós da TV Tarobá estamos realmente muito felizes com a participação de todos vocês, por isso que estamos renovando as baterias pro ano que vem. Mas vamos ver como foi o fechamento desse evento que já entrou na rotina do Londrinense. Para o Brian foi dia de... Brincar aqui. E foi também dia do Nicolas virar um super-herói. Mamãe e mãe. Muito especial ficar assim, um menino lindo da mamãe ficar desse jeito. Já pra essa turma toda foi dia de marcar presença no Tarobá no seu bairro e ver de pertinho os apresentadores que animaram muita gente. Quando eu tô na rua, no dia a dia, é fazendo matérias, não dá muito tempo de conversar com as pessoas, de parar ali, de dar aquela atenção que elas merecem. Então é muito corrido. Mas hoje é muito bacana, porque hoje você tá aqui só pra atender essas pessoas mesmo, pra receber esse carinho, dar o carinho que eles tanto merecem. Por nos dar essa audiência tão espetacular, né? A Lu Oliveira botou o povo pra dançar, remexer e se divertir muito. O Clóvis arrasou numa rocha e veio de Rolândia só pra participar. Se divertir um pouco, né? Saí um pouquinho da rotina e vim se divertir com uma cidade maior, né? Porque lá é pequena. O que que achou? Bom, muito bom. Se tiver mais, eu vou vir direto agora. O sol apareceu o tempo todo. Era atividade que não acabava mais. Além das brincadeiras pra criançada, tinha também cuidados com a saúde. Dava pra ficar em dia com o peso, saber a altura, checar pressão e ver também se estava tudo certo com o coração. Importante estar acompanhando como é que tá o desempenho, como é que tá o corpo. Muito importante pra estar em dia com a saúde. E ainda teve quem viesse pra cuidar da beleza. E não é só do corpo que dava pra cuidar. Muitos esportes diferentes com o objetivo de incentivar as pessoas a deixar o sedentarismo de lado. Artes marciais, rugby. O pessoal do beisebol queria também atrair mais crianças. Essa é a primeira vez que a Liga está no Tarobá, no seu bairro. E foi sucesso. É bacana porque ele reúne a família. E a família é a base do nosso esporte, do beisebol. Então, assim, tem muito a ver com o que a gente faz lá no clube. Legal, muito legal. Porque treina o braço e fica mais bom. E depois de tanta atividade, tinha sim como se refrescar. Tá bem quente o sol, né? Então o suquinho tá refrescando. E tinha também como matar a fome. Mas o Felipe não quis saber de conversa comigo, não. Felipe, o que você tá achando daqui? Não quer saber de conversa, só quer saber da pipoca. Só quer saber da pipoca. Tá gostoso, pelo menos? Tem macarrão, tem pãozinho, sorvete, tem de tudo. Então dá pra enganar a fome, com certeza. Foi dia também de aprender. A CMTU mostrou brincando a importância de usar o cinto de segurança. Na simulação, a cadeira é projetada a 5 km por hora. Viu como é importante usar o cinto? Tinha também um jogo de perguntas e respostas. É pela brincadeira que você consegue, às vezes, abordar a pessoa, né? Às vezes, dando uma ordem, mostrando realmente, a pessoa fica arredia e não absorve aquela informação. E na brincadeira, a pessoa se interage com aquilo ali e pode assimilar melhor o conhecimento. Foi dia de estreitar as parcerias, estar mais perto da população, levar ao público o que eles precisam. Mais sorrisos. A gente fica muito feliz de ser parceiro com a TV Tarobá, de participar de um evento como esse. E o mais legal é que as pessoas vêm, né? As pessoas mais velhas, as mais novas, trazem as crianças. E a gente tem essa possibilidade de conversar com eles, de poder passar as informações, os cuidados necessários para uma boa saúde bucal. Essa é a sexta edição do Tarobá no seu bairro e, dessa vez, pelo menos 2 mil pessoas passaram pelo evento. Mas se a gente for contar em todas elas, 15 mil pessoas percorreram todas as regiões da cidade. E, dessa vez, a escolha do local, o Aterro do Lago Igapó, não foi ao acaso. Foi justamente para unir a cidade toda. Esta é a última edição. Mas calma, não vai dar nem tempo de sentir saudade. Nós estamos com uma programação para soltar aí para o ano que vem. Claro que nós estamos finalizando algumas coisas e as pessoas têm que seguir a programação da TV Tarobá para nos acompanharem os próximos eventos aqui em Londrina. Até peço que as pessoas entrem em contato mesmo com a Tarobá, sugiram os bairros, que a gente vai visitar, fazer uma visita técnica, quem sabe levar o Tarobá no seu bairro para o seu bairro. Onde tiver, está indo. Vale a pena. Com certeza, vale muito a pena. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto